O Senhor te ouve O Senhor te ouvirá Entrega Agora Em Suas mãos E tudo vai passar Tudo Ele mudará E tudo vai passar Tudo Ele mudará O teu Deus Poderoso é Em Suas mãos O teu Deus Estará contigo Onde queres for Ele é fiel E não falhará Confia no Senhor Ele é fiel E não falhará Confia no Senhor Confia no Senhor Confia no Senhor Confia no Senhor Certamente o Senhor te ouvirá, entrega a glória em Suas mãos. E tudo vai passar, tudo Ele mudará, e tudo vai passar. Tudo Ele mudará.